Bem-vindos, seres da minha cabeça, e hoje eu quero falar de outra coisa que me deixou triste que a Cartoon fez, que foi o desenho da Onigata. Poxa vida, eu gostava tanto da personagem, foram estragar ela no desenho. Sinceramente, esse desenho tem mais cara de Nickelodeon do que de Cartoon, porque ele é... Ai, me desculpa quem gosta, mas ele é insuportável de chato. Eu acho que é por causa que todos os personagens têm quase a mesma personalidade, e são todos do desenho inteiro, desde aquele bicho pássaro quanto a cientista, quanto o irmão dela. Ai, o irmão dela é chato demais. Daí tem aqueles vilões insuportáveis ainda. Não, não, não gosta de ninguém. A cópia do Lula Molusco lá. Nem ele funciona, nem ele funciona, porque ele é muito enjoado. Mas se fosse pra me dar um favorito aqui, ah, quem é o meu personagem favorito do desenho, seria ele. Mas também acho ele chato, porque ninguém se salva, aparentemente. E sério, eu gostava muito da Onigata. Muito no filme, né? Só que quando foi pro desenho, parece que deixaram ela muito, muito boba. Não sei porquê deixaram. Ela não era tão boba assim no filme, né? Pelo que eu me lembro, não, só estou ficando maluco. E assim, eles vivem em um mundo de Lego. A Onigata é uma mestra construtora. E esse desenho não tem nada, nada de Lego. Não tem nada. Os personagens praticamente são de borracha, não são de Lego. E é aí que entra a parte do desperdício de potencial. Eu preferiria mil vezes uma série só da Lucy ou uma série só do Emmett. Por quê? Por que que eles não fizeram uma série do filme de Lego? Com os personagens do filme de Lego. Não precisava ter todos aqueles famosos. Só os personagens que a gente conhecia. O Emmett, a Lucy, a Onigata, aquele menino espacial que eu não sei o nome, o pirata. Todos esses. Podia, podia. Não sei porquê. A Warner não tem dinheiro, coitadinha. Pobre, falida, né? E eu não sei. Eu acho que alguém tem que entrar lá na Cartoon e dar um tapa na cara bem dado de quem manda naquilo tudo. Porque o ser humano, ele não sabe que... Assim, desenhos bobos não passam. Não funcionam. Não funcionam. Já viu com Thundercats, Roar. Já viu com Onigata. Onigata foi cancelado. Mal, 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 nem passa mais. Os únicos desenhos que passam no Cartoon são Jovens Titãs, Incrível Mundo de Gumball e O Mundo de Greg. Eu sei que passa mais, mas praticamente são só eles. Ah, é DC e Super Hero Girls, com certeza. O único desenho na pegada mais bobinha que foi pra frente foi Jovens Titãs em Ação. Mas parou nisso. Eles não viram que repetiram essa fórmula um milhão de vezes e não deu certo? O Ben 10 Reboot, as meninas superpoderosas mesmo, não dá certo desenho bobo, pelo amor de Deus. Eles acham que as crianças que assistem o Cartoon devem ser um monte de tança, né? Não é possível. Agora eu vou dar uma pequena resumida sobre como são os personagens de Onigata, caso você não tenha assistido o desenho. A Onigata é uma personagem 100 vezes pior do que ela é. Daí temos o irmão dela. O irmão dela é o Patrick Estrela, só que em forma de cachorro de Lego e unicórnio, né? Daí temos a cientista que ela é uma cientista. Ela cria um monte de experimento maluco, dá errado que ela só serve pra isso no desenho. Daí tem o outro pássaro lutador, que ele luta, mas ele não ganha uma briga e ele é apaixonado pela cientista. Daí tem o bloco cinza, que é uma cópia do Lula Molusco, só que mais chato, com certeza. E também tem os vilão, que não serve pra nada no desenho. Um é insuportável, que é aquele com cara amarela. O outro, o blocão cinza, eu gosto dele. Eu não vou falar que eu não gosto dele, é o único personagem que eu realmente, realmente gostei no desenho. E foi isso, minha gente. Lembrando que no trailer de Learning with Phoebe, a Onigata foi uma das poucas personagens famosas que eles quiseram que ela sobrevivesse. Aparentemente. Mas ela morreu no pôster, então eu não sei como é que vai funcionar, não sei se ela vai estar. Não se esqueçam de se inscrever, dar like a esses negócios de youtuber, tudo que eu sempre falo. Adiós, até mais, até breve e bom voyage. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho